Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou uma pessoa viciada em séries. O Netflix é meu único relacionamento sério que está dando certo. E é sobre séries que vamos falar no vídeo de hoje. Pois é, galerinha, vamos falar sobre séries. Quem não ama séries e quem hoje em dia não tem Netflix em casa, né? Eu acho que sim, Netflix está dominando os televisores, os monitores, enfim. Porque dá pra você assistir pela TV, pelo tablet, pelo computador, pelo celular. Enfim, eu assisto aonde der. Netflix é meu companheiro assim, ó. Um amor que... sem explicação. Então, eu vou compartilhar com vocês as minhas 5 séries favoritas que vocês podem assistir aí no Netflix se vocês se interessarem aqui pelo pequeno spoiler que eu darei nos próximos minutos. Todas elas tem no Netflix, algumas não tem todas as temporadas, mas todas eu comecei a acompanhar pelo Netflix. Vamos começar falando sobre Revenge. Eu já até comentei sobre Revenge e algumas outras séries que eu vou mencionar nesse vídeo na tag que eu gravei viciada em séries. Mas se você ainda não assistiu, vou comentar aqui um pouquinho sobre o que é essa série. Eu, particularmente, só consigo assistir uma série desde que ela me prenda, desde o primeiro episódio. Tem que acabar o episódio eu querendo assistir o segundo, o segundo acabar eu querendo assistir o terceiro e assim vai. Só assim pra eu amar uma série. Então, seguinte, Revenge conta a história de Amanda Clark que o quê? Quando ela é muito pequenininha, ela vê o seu pai, tipo, na frente dela sendo preso por um crime que ele não cometeu. Então, ele foi condenado, enfim. Aí ela cresce, né, com todo esse trauma na cabeça, enfim. E acontece algumas coisinhas em que ela vai presa. Quando ela sai dessa prisão, ela sai acompanhada de um amigo do pai dela que entrega pra ela uma caixa no qual tem várias lembranças, assim, do pai dela. Inclusive, um diário no qual, nesse diário, tem todos os nomes, assim, das pessoas que, ó, ferraram com a família dela. Então, o que ela resolve fazer? Ela muda de identidade, que também vocês descobrem como ela muda de identidade durante a série. E ela volta pra casa de infância dela como Emily Thorne. E aí, ela vai começar a se vingar aí de todas as pessoas que fizeram mal pra família dela. Mas, tipo, é mara essa série porque envolve vingança, mas também envolve amor. Tipo, ela tem que conviver com o amor de infância dela. Então, altos rolos acontecem. Ela se envolve com pessoas que fizeram mal pra família dela, mas ela acaba meio que pegando, assim, uma afeição pelas pessoas. Enfim, gente, assistam. E eu duvido que vocês vão conseguir assistir um episódio só. Quem já assistiu sabe o quanto Revenge é amor. Ah, detalhe pra vocês ficarem com mais vontade de assistir Revenge. Quando ela volta como Emily Thorne, ninguém sabe que ela é Amanda Clark. E ela demora muito pra contar esses segredos pras pessoas mais próximas. Então, meu, deixa a série ainda mais empolgante. A série tem quatro temporadas. E, como eu disse, dá pra vocês irem lá um pouquinho pelo Netflix. Segunda série que eu vou indicar aqui pra vocês é Arrow. Todo mundo no meu antigo trabalho falava Nossa, você parece a fulaninha. Você parece não sei quem. E eu falei assim, meu, deixa eu assistir essa série pra eu saber quem é essa tal de fulaninha que o pessoal vive me comparando. Que seria, no caso, a Felicity. Mas, tipo, eu e ela? Nada a ver. Talvez pudesse ser pelo fato do qual eu ia trabalhar usando esse óculos que é muito parecido com o dela. E, às vezes, eu prendi o cabelo. E aí, uma mera semelhança poderia ocorrer. Ou, talvez, pelos simples fatos, Deus ser muito inteligente. Bom, gente. Vamos deixar aqui o meu retardo mental pra depois, né? E vamos falar de Arrow. Arrow conta a história de Oliver Queen. Aquele gato maravilhoso. O que acontece? O Oliver, ele é um puta de um mauricinho, tipo, criado ali na família dos bacanas. E, um belo dia, ele está em uma viagem com o pai dele, né? Só que ocorre o quê? Um naufrágio. Dado esse naufrágio, todo mundo entende que o Oliver tá morto. Só que algumas pessoas socorrem ele. Só que ele vai parar numa ilha, tipo, muito, muito distante. No qual ele não consegue contato com ninguém. E, nessa ilha, ele passa por muita, muita coisa. No qual ele aprende a lutar. Ele aprende lá a lidar com o quê? Com o seu arco e flecha. E, aí, quando ele consegue voltar pra cidade dele, ele vai batalhar por justiça. Então, tudo que ocorre de errado, que a polícia não consegue resolver, ele vai atrás e fala, queridinho, você falhou com essa cidade. Por isso, você vai dançar. Só que, assim, ele não mata as pessoas. Ele, tipo, dá um jeito da polícia achar. E, tipo, a polícia vê que aquela pessoa tá fazendo merda. Então, cara, é muito boa essa série. Tem muita ação. Tem romance também, todo mundo ama. E tem os gatos da série, né? Que, pelo amor de Deus. E a série faz meio que uma ligação com a série Flash. Que todo mundo falou, se tinha que assistir Flash, junto com Arrow. Só que eu só assisti Arrow, gente. Dá licença. Sorry. Arrow também tem quatro temporadas. E é muito rapidinho de assistir, porque é uma série muito boa, gente. Sério, vale a pena. Super recomendo. Próxima série aqui, American Horror Story. Gente, essa série também. Ai, meu Deus. Todas as séries que eu tô falando aqui, eu fico super empolgada, mas é porque são as minhas preferidas, assim, ever. American Horror Story é de terror e suspense. E o que é legal da série é que, assim, cada temporada conta uma história centrada em um determinado tema. Então, por exemplo, a primeira temporada falou de uma casa mal-assombrada. A segunda se passava num asilo. Não, asilo não, querida. Manicômio. Olha lá, tô precisando. Então, a segunda se passava num manicômio. A terceira foi sobre um grupo de bruxas. A quarta era o Circo dos Horrores, Circo das Aberrações, alguma coisa assim. E a que tá passando agora é sobre um hotel. Essa que tá passando agora é a do circo. Eu ainda não assisti completo, mas, cara, só pelas primeiras três temporadas eu já indico pra vocês, porque é muito top. E o legal também dessa série é que o elenco quase não muda. Então, todos os personagens, praticamente, que fizeram a primeira temporada, fazem a segunda, fazem a terceira em papéis diferentes. Então, torna a série bem bacana, porque você consegue ver os personagens, né, as atrizes, os atores, tipo, em diferentes papéis, atuando de formas diferentes. E é isso, gente. Cada temporada é uma história aí de terror, suspense, mistérios diferentes. Então, não tem como você não se prender com uma série dessas. Próxima série que eu vou indicar pra vocês, essa sim é a minha série, que eu falei, cara, não vou gostar dessa série. Eu, olha, fiquei ali implicando pra começar a assistir essa série, mas quando eu comecei a assistir, eu engoli todas as temporadas, porque eu não aguentava ficar sem estima, e me dava agonia, assim, saber o que ia acontecer. Porque essa série, sim, gente, termina o episódio, não tem como... Porque termina o episódio misteriosamente, aí você quer saber o que vai acontecer. E eu estou falando de quê? Dexter. Então, quem é Dexter nessa parada aí, né, gente? Dexter é um cara lindo pra cacete, isso conta também na série. Brincadeira. Mas, então, Dexter, ele tem dupla identidade. Por quê? De manhã, ele é um especialista forense em análise de amostras de sangue, e ele trabalha lá no departamento de polícia de Miami. Só que, à noite, esse quadro se inverte, porque ele se torna o quê? Um serial killer. E, sim, durante a série, vocês vão entender o porquê, né, ele tem todo esse espírito aí de vingança, e porquê ele se tornou um serial killer. Cara, muita coisa acontece nessa série, você entende toda aquela mente de gênio do Dexter. Então, assim, ele faz o quê? Ele tá por dentro de tudo, né, durante o dia, o que a polícia tá investigando, quem são os criminosos, como foi o crime, as vítimas, enfim, ele tá por dentro de tudo, ele só com as anteninhas ligadas. Por quê? A polícia não consegue achar quem cometeu o crime. Só que ele, ele pega umas pistas e, gente, ele identifica umas coisas que, mano, nem a polícia consegue, ele consegue. E aí ele vai atrás do cara, né, do criminoso, e faz o quê? Picadinho com essa pessoa. E, assim, a polícia não consegue descobrir quem é o serial killer que tá matando os criminosos, por quê? Simplesmente porque ele trabalha ali no meio da polícia. Então, mano, é uma série muito inteligente, Dexter é um gênio, e assistam. É uma série um pouquinho mais longa, tem oito temporadas, mas com certeza, se vocês gostarem dessas coisas, assim, meio de mistério, e umas mortes, assim, sanguentas, sabe? Vocês vão devorar a série, assim, como eu fiz, e ela vai passar rapidinho, e vocês não vão se arrepender de ter assistido. Por fim, a última série que eu vou indicar pra vocês, que tá sendo a minha série agora, do momento que eu tô acompanhando, assim, todo dia, eu não consigo dormir sem assistir um episódio, que é Grey's Anatomy. E, gente, eu vi muitas pessoas falando sobre Grey's Anatomy. Eu falei, cara, deve falar sobre coisa de médico, né? Até pesquisei, só que aparecia as doenças, os negócios, tudo exposto lá. Falei, mano, eu não vou ter, tipo, como fala? Sangue forte o suficiente pra assistir essa série. Mas aí eu falei, vou tentar. Aí comecei a assistir, gente, eu tô viciada. A série tem doze temporadas, eu tô na sexta já, na metade da sexta, se eu não me engano, e, cara, tem a Demi Lovato. Não é só por isso que a série é boa, gente. A série conta a história do quê? Tudo se passa a maioria do tempo, né? Dentro de um hospital. Então, os atores, assim, os protagonistas, iniciam a série como internos no hospital, tipo, eles acabaram lá, a faculdade, entram no hospital pra fazer aquele processo, né? Que os médicos fazem. É residência o nome, se eu não me engano. Enfim, gente, não sou médica, entendeu? Mas é isso aí que ocorre. E aí eles vão evoluindo dentro do hospital, pra se tornarem cirurgiões, médicos, enfim. Só que durante esse processo, muita coisa acontece. Eles têm que lidar com vários tipos de doenças. E o que me chamou mais atenção é que, assim, os protagonistas ali em si, eles têm algumas desavenças, alguns problemas entre eles, ou pessoais mesmo. E aí eles, com os pacientes deles, eles aprendem, tipo, os pacientes dão lições pra eles, pra eles reverterem as situações da vida deles. Então eu acho isso muito louco. Mas realmente tem que ter ali um sangue forte pra assistir, porque, meu, no mesmo episódio, você consegue rir e também chorar horrores. O quanto eu tô chorando com essa série não tá escrito, gente, porque eu não sei lidar. Tipo, parece perda, tipo, em acidente, com criança, casais, pai e mãe, pai e filho. Ai, gente do céu, ali é uma loucura. Eu choro muito com essa série, mas é uma série muito inteligente, que, tipo, dá vários ensinamentos e é muito, muito legal. Uh! Cansaram de ouvir minha voz, né? Até eu cansei de ouvir essa minha voz ecoando aqui. Falei demais, gente, mas sério, assistam uma dessas séries que eu tenho certeza que vocês não se arrependerão. São séries, assim, top. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like pra mim, porque, quem sabe, eu não volte aqui, né, quando eu tiver séries novas aí do momento pra compartilhar com vocês. Comentem aqui embaixo alguma série que vocês me indicam, mas tem que me prender desde o primeiro episódio, tá, gente? E comentem também se vocês já assistiram alguma dessas séries que eu mencionei aqui pra gente papear um pouquinho aqui nos comentários abaixo, tá bom? Se você é novo ou nova aqui no canal, não deixem de se inscrever aqui no linkzinho abaixo que tá ali em inscrever-se. É só clicar ali rapidinho, porque assim você receberá os demais vídeos, né, os novos vídeos aqui do canal, tá bom? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, sempre ficam todas no box de informações aqui abaixo, tá? E por lá a gente pode papear mais ainda. E é isso aí, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!